Informe do Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia, através da Coordenação de Reabilitação Profissional. Os pés são formados por diversos ossos, músculos e articulações, atuando como base de apoio e suporte do nosso corpo diretamente sobre a nossa caminhada. E o Departamento de Saúde, através da Coordenação de Reabilitação Profissional, disponibiliza para os policiais militares e bombeiros militares, além de funcionários civis da PM e seus dependentes, o teste da pisada. Para ter acesso ao serviço, é preciso entrar em contato pelo telefone 713116-6384 ou enviar e-mail para reabilite, com dois t's, reabilite, arroba gmail.com. Um grande abraço para a queridíssima fisioterapeuta Maria Helena Moura, que nos enviou esta mensagem importantíssima para a tropa e para os funcionários civis que atuam na corporação e seus dependentes. A qualquer momento eu volto girando a notícia no Jornalizando.